Sim, ali a gente viu muita gente louca junto, muita gente medicada junto. Todos tomavam remédio, com exceção do João. Geralmente tem um que é mais perturbado, mas nessa edição misturaram muita gente louca junto, perturbada. Preta, negra. Ali, o que acontece? É uma representação da humanidade, que tipo, as pessoas são colocadas... Isso aqui é a humanidade. Nossa, então, pela mania, deixa eu embora. A humanidade, calma lá. Mas é que as pessoas são colocadas ali num limite, numa situação de estresse ou de intriga. Tem roteiro, o Evandro é um putador. Você é psicólogo? Eu sou para psicóloga. Conceição besta. Mas que não trabalha em televisão há 30 anos. Não, mas é milho, é milho. Ela tá rendendo, Evandro, faz o personagem, faz a bicha agressiva. Não, você não tem essa orientação. Tem. Você trabalha com ponto eletrônico, bonitão. Você tem contato com o Carelli no último dia. As coisas que eles falam é, arruma teu microfone, troca de pilha, vai tomar remédio, vai cuidar de não sei o quê. Bota pra gaiola. O Rafael que fala, troca de pilha pro armário. Tocou a vaca, tua vaca deu encrenca. Resolve lá. Tocou, você tá fazendo horta, deu encrenca, você recebe isso. Mas opriu. Deu encrenca tua vaca? Você não pode nem falar com eles. Eles estão todos de ninja o tempo todo. O tempo todo. A privação faz as pessoas mostrarem o seu pior, revelarem o seu pior. Então é por isso que os vínculos são muito intensos, mas também muito frágeis. As pessoas viram amigas da noite pro dia e inimigas mortais da noite pro dia também. Agora, algumas pessoas reagem ao estresse fugindo, outras lutando e outras paralisaram. Hum, boa essa. Esse chama-se casamento, né? É bem parecido. Porque a convive... Olha o que ela falou. Você pode repetir, por favor? Que o estresse faz algumas pessoas fugirem, outras lutarem e outras paralisarem. É isso. E outras se sobressaírem, né? Porque é parecido mesmo. Mas isso é luta. Sobressaí é luta. Porque ele ficou o tempo inteiro e falou pra mim agora há pouco. É o quê? Firmeza de propósito. Quando tava na roça, ficava... Eu tenho que vencer isso. Eu trabalhei com metas. Eu vou contar uma coisa. Por exemplo, eu fui a primeira a sair. Agora, o que elas ficaram putas foi? Foi sorte. Isso é um sorte. Foi você é o primeiro ou você é campeão. Agradece a Deus. E aqui de fora, eu continuei interagindo com a fazenda. Porque eu fazia paródia pra cada um que saía. Entendeu? E modéstia à parte, minhas paródias chegaram a dar quase dois milhões de visualização a cada uma. Falei pra eu. Entendeu? E isso assim, no período de 48 horas. E aí falaram que eu estava usando a desgraça do próximo para tirar sarro e me promover. Olha, se sair de um reality é ser desgraça pra uma pessoa, essa pessoa tem que reavaliar seus conceitos, seus valores e fazer um tratamento psiquiátrico. Porque você entra num jogo e é pra perder ou pra ganhar. Você não pode tomar isso como uma coisa tão grave e tão séria. Não. Agora, a Luane tentou suicídio, eu vou tirar sarro dela por causa disso. Jamais, para. Eu fiquei mal com isso ontem. Aliás, achei lamentável o que aconteceu com ela. O que aconteceu? Não estou sabendo. Não estou sabendo. Não seja uma pessoa que eu me relacione. Continuou a fazenda depois. Continuou até janeiro, até que passou o contrato. Isso é uma coisa para não se tirar sarro. Agora, o cara saiu da fazenda, não posso tirar sarro? Porra, não enche meu sarro. Mas você não acha. Você não acha. Eu acho que as pessoas tiram sarro justamente por isso. Por isso que esse programa, ele causa tanto... Como são. Leva a sério demais. Não é que levam a sério. É porque quando você entra na fazenda, você está lá abrindo mão de tudo. E você está lá para ser julgada pelo povo. Sim. Aí o cara pode te escurraçar, mas você tem que saber que você está fazendo um papel ali. Pois é, e você tem que aceitar, dar cara a tapa. Eu fiz paródia para mim também. Mas o que aconteceu com a menina? O que aconteceu com a menina? É o seguinte. Ela terminou com ela. O Léo terminou com ela. Ela ficou passada. Eles terminaram, segundo a assessoria do Léo, foi em comum acordo o término do namoro. Por incompatibilidade de agendas. E ela, por incompatibilidade de agendas, quer dizer, isso aí blá, 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 né? Óbvio. É, não deu certo. Blá, blá, blá. Por blá, blá, blá. Não deu certo. Mentira, é. O cara, no mínimo, não quis mais. Porque ela está muito triste, ela tentou suicídio, não sei quantas vezes ela... Mas isso não é conversa? Cara, a Luane, às vezes, era bem melancólica, assim, tipo... Eu acho que ela era uma menina um pouco depressiva. Eles pediam pra ela comer, porque ela não comia os meninos, ficava tanto o João quanto o Léo. Ela dormia muito, cara. Come, come, come. Ela só se acendia pro ao vivo. Uma vez eu fiquei conversando um tempão com ela, que a Luane era bem legal, assim, eu tenho boas lembranças dela. Ela era bem divertida. Mas ela era desanimada, ela era apagada. Quando ia pro ao vivo, ela passava maquiagem, ela virava outra pessoa. Mas era uma pessoa meio que melancólica, assim. E eu achei que ela estava gostando dele. A mãe dela cantou essa bola, por isso que eu digo, entendeu? Ela tem que dar mais ouvido à mãe dela, porque mãe é mãe, né? Mãe sabe o que fala. Vamos explicar pros ouvintes e pra quem tá acompanhando a gente pelo YouTube o que aconteceu. Ela sumiu dois dias das redes sociais dela. Aí ontem, quando foi lá por volta de umas 10 da noite, ela fez vários posts no... Mas não é outra, era o garoto Xuxa na doente. Não, eu sei. O cara rouba. Rouba a rede social. E aí a gente tem até os posts aqui pra quem estiver acompanhando pelo YouTube. E no primeiro ela falou assim. Me encontro em depressão e desde sexta venho tentando ceifar minha vida. Que é isso? Foram diversas tentativas frustradas. A dor e a angústia tomaram conta do meu ser e eu me entreguei, sem medo de ir embora. Que é isso? Eu não pensei em nada, só em ir embora. Coitada, menina. Meus remédios eram para ser tomados com cautela. E só hoje tomei 10 de uma vez. Sim, tolice da minha parte, achar que eu morreria, sim. Mas, pelo modo que me encontrei, era a única maneira que permitia usar um pouco de força que restava nos meus braços. Aí ela continua. É grande, legal. 5, 6 posts. Agora isso é um pedido de socorro, né? Que ela tem vergonha de aparecer, que foram dois dias sem comer e sem beber, que ela está batida, que ela está feia, que ela... Enfim, até queria saber da Priscila se isso é um pedido de socorro dela. Então, qualquer forma de suicídio, quando consumada ou não consumada, ou frustrada, ou fracassada, ou anunciada, ou forjada, é sempre um pedido de ajuda. Na verdade, o que está escrito aí nessas entrelinhas é, não me deixe morrer. E não me deixe morrer para o mundo, para a mídia, porque ela quer continuar sendo relevante. Não tem a ver só com o amor, com o romance do Léo, não. Tem a ver com o fato de que ela ganhou uma identidade, e ela até falou de luto, e ela até falou da morte da Luelen e o nascimento da Luane. Eu li os stories dela. Ego e alter ego, né? É, ela está numa crise de identidade, ela precisa ser ajudada para se reencontrar. Ela precisa de duas coisas. Primeiro, ajuda profissional e depois um projeto de vida só dela. Porque o confinamento despersonaliza as pessoas. E foi isso que aconteceu com ela. Então, ela não pode deixar esse romance defini-la, ela não pode deixar o que dizem dela defini-la. Ela precisa descobrir e ela precisa encontrar isso dentro dela. Até ontem, ela era uma menina da comunidade. De repente, ela tem um milhão de seguidores. Porque ela participava, vamos relembrar, do Esquenta, da Regina Cazé, e ela tinha um quadro ali mínimo de 30 segundos. E aí, de repente, vem essa proporção de fama, de haters, de fã-clube, e talvez a pessoa não saiba como lidar. Não, na verdade, essas pessoas, elas não tinham ideia do que seria uma TV aberta. E a gente discutia muito isso lá dentro. Tipo, ah, mas fulana tem mais seguidores. Falei, então quem vai ganhar mais seguidores é ser Fernanda Lacerda. Quando começou a sair gente... É, eles acham que quem tem seguidor manda em tudo, né? Quando saiu a Renault, que quem tirou foi a Nádia, e a Nádia não tinha tantos seguidores, a gente falou assim, epá, peraí que o buraco é mais embaixo. Vamos calcular aqui, quanta gente tem no Brasil, Rafa? X, quantos tem na internet? X, quantos tem na... Rafa estava com 1.200 seguidores, só. É, era o que menos tinha seguidores. Era o que menos tinha seguidores. Então a gente falou assim, gente, nós confundimos as coisas, que moramos nos grandes eixos, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, que tem internet forte. Mas o brasileiro afegão, o médio... Imagina os papos. É, o afegão médio, ele consome, ele consome, ele consome a televisão aberta. Porque pra uma pessoa, uma pessoa que ganha pouco, ela não vai ter dinheiro pra comprar TV, canal aberto e tal. Então o que distraia a pessoa... Não, o que distraia a pessoa... Não, é sério o que ele tá falando é a TV aberta. Não, é sério o que ele tá falando é a TV aberta. Não, é sério o que ele tá falando é a TV aberta. Não, é sério o que ele tá falando é a TV aberta. Mas sabe o que eu acho? Quem mantém o Brasil? A gente tem um sommelier da rede social da vida. Só 30% da população tem acesso à internet ainda. Eu sei, mas... A realidade não é. Se fosse assim, quem tem mais seguidor ganhava. Ganhava. A gente quebrou essa teoria lá. Mas a real, você é um puta cara legal, que você é talentosíssimo. Não é uma piração também, depois que sai do reality... Calma, calma. Você nem sabe. Nem sabe. A cara adivinhou. Não! A ansiedade, o Master, né? Ficar alimentando também... Peço até ajuda aqui de uma especialista, da psicóloga. Ficar alimentando quem é o chulapa, a vida seguiu. E agora vamos pra outra coisa. Será, né? Não é uma coisa que a gente tá discutindo como os especialistas, como médicos falariam... Mas somos, somos de TV aberta e somos de rádio. Mas isso aí, o problema é... Será que quando o cara sai da fazenda, que é o caso da menina aqui ou deles, eles continuam vivendo a fazenda e ele vai achar que ele tá no supermercado, alguém tá manipulando ele, ele vota... Não! Não! Dá pra chegar nisso? Deixa o psicólogo. Se ele não tem uma vida, a fazenda define a vida dele. Então, por exemplo, a vida tem uma história, ela tem coisas pra fazer, coisas pra realizar. Pra ela, isso é uma brincadeira. Ela saiu, saiu, fez piada com todo mundo, inclusive com ela mesma. Porque ela consegue colocar o reality show em perspectiva, na linha do tempo dela. E isso não é a coisa mais significativa que ela fez. Agora, olha pra Luane. Percebe a diferença? Putz! Mas eu acho que o caso da Luane, esse sofrimento que ela tá passando agora, é pela rejeição. Eu não acho que é só isso. Ela tá vivendo tudo. Gente, a Fernanda também passou por isso. Pode ser também. Sabe qual é o problema, amor? É você achar que é uma coisa e quando você se vê... Que me avisaram antes, talvez você não goste da edição que todo esse participante gosta. Não gosta. É você achar que você é uma coisa e quando você se vê fazendo aquilo, aí você fala... Epa! Eu achava que era uma coisa. Eu falava desde o princípio. Eu vou ser filha da mãe, eu vou ser irônico, eu vou ser mentiroso, eu sei se eu durmo... Eu me permiti viver várias faces da história toda, entendeu? Tipo, eu tinha hora que eu tava triste, alegre, porque era um reality. Se era um reality, eu vou fazer um reality. Eu não tirava meu microfone nem pra ir no banheiro. Eu levei muito a sério. Portanto, aquilo que você fez existe dentro de você. Você só coloca pra fora aquilo que você tem. Muitas pessoas têm medo de olharem a sombra delas. O Pri, e também... Peraí, mas você tinha uma carreira... O Chimbinha tá que tá... 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 Terra Samba, né, meu? Parece o Reinaldo Terra Samba. O Chimbinha tá que tá... Por exemplo, no caso da Luane, no caso da Fernanda, você entra no Reale... Ah, eu sou uma pessoa bacana. Sou uma pessoa... Reale Júnior. Reale Júnior. A pessoa... A pessoa não imagina que ela pode sair pior do que ela entrou. Ela acha que ou eu ganho um milhão e meio, ou eu vou melhorar a minha imagem. Mas isso é avisado pra gente antes. E aí a pessoa entra, por exemplo, no caso da Fernanda, saiu com 96, 98% de rejeição. O Kaique acha que as redes sociais dele não tá com 10 milhões e derrubaram o Instagram do cara. A Fernanda também ficou mal depois que ela saiu. Agora a Luane. Porque a Luane também saiu de uma maneira esquisita, feia, o que é ruim pra imagem do artista. Talvez um dia ela consiga reverter, mas isso demora. No caso do Evandro, do Rafael, da própria Nádia, da vida, saíram de uma maneira que o público acolheu. Então você vê a Nádia, a menina passa, tanto que ela ganhou um reality show. No caso dos outros, não. Então tem essa aceitação do público também. Talvez o que eu acho que seja difícil pra Luane nesse momento, seja lidar com a rejeição. Esses tontos aí... Não precisa de tonto não, irmão. Fala dela aqui. Eu não sou tonto, não. Eu sou tonto, caramba. Só cobra sua, não vem não. Você me criou. Você tem que pensar o seguinte. As pessoas... As pessoas... Elas têm muita coisa pra se divertir. Teve o cachorrinho do Carrefour... Fiquei chocado com a história. Foi exatamente nessa história que ela caçou a briga com a gente. Agora tem o João de Deus. Agora tem o João de Deus. Fiquei chocada também. Tem um monte de coisa. Isso aí... Passou, passou. Já acabou. Pessoas esquecem. Já acabou. Um drama substituirou. Então bora, Vida. Já que passou, você vai ver o relatório. Deixa eu falar. Deixa eu falar. A treta lá que você teve... A pauta passou. A treta lá que você teve com a Nádia... Tem que acabar, puta, Nádia. Valeu, foi engraçado. Entrou na pauta. O povo se divertiu. Ficaram me xingando. Xingaram você. Virou Anabelle, virou meme. Nós fizemos um negócio bacana. Ficou no passado. Passa nos estádios. Ponto, passa nos estádios. Maturidade, né? Você não acha, doutora? Não, certeza. Isso tem que ficar no passado. Tem que colocar em perspectiva. Isso não pode ser tão importante assim. Agora, respondendo a Paulinha, o problema da rejeição é que você não consegue lidar com um hater se você não é alguém na fila do pão. E se você não tem certeza de quem você é. E o problema da Luânia é que ela tem muita necessidade de agradar todo mundo. E quando você quer agradar todo mundo... Não agrada ninguém. Não agrada ninguém. A começar por si própria. Ela mesma admitiu que tem depressão. E a depressão é uma ruptura no senso de valor pessoal. Então, ela está se deixando definir pelo que as pessoas dizem dela. Ela está super valorizando isso. Agora, gente, sair de um reality show, sair de uma realidade paralela é difícil. A gente vai para Porto de Galinhas e quando chega em Guarulhos já não tem aquele choque. Sim. Agora, imagina ela que tem uma vida construída. Mas, doutora, aconteceu... Ela falou, por exemplo, eu vi um post dela em que ela disse que eu havia feito... Eu e você havíamos feito declarações preconceituosas com relação a ela. Eu até quero esclarecer isso. Eu não tenho preconceito contra a Luânia. Eu tenho um conceito formado com relação a ela porque eu convivi com ela. E o que eu vi dela naquele tempo que eu estive com ela foi de uma menina com tendências depressivas, muito arrogante. Ela era extremamente arrogante. Essa autodefesa. Essa autodefesa. Mas era arrogante. Era a casca dela, pô. Cada um tem a sua. Ela fala, ô Luane, você não quer ajudar? Se eu quiser, eu só vou se eu quiser. Entendeu? Sempre ela tinha uma resposta agressiva. Sempre uma resposta irônica. Defendendo, né? Sim, na defensiva sempre. Agora, isso não quer dizer que eu também não acho que ela tem qualidades. Tem. Grandes qualidades que ela poderia explorar até muito mais. Uma menina linda, né? Uma menina linda, viu? Ela batava a gente de rir quando ela queria. Ela estava muito bonita na festa. Ela estava muito bonita no encerramento. Agora, é... Fala bem pra caramba. Polêmicas. Polêmicas.